Bom dia pessoal, viemos aqui para mais um vídeo no nosso canal Bom gente, vamos lá a nossa história de hoje Se você não está inscrito no canal, se inscreva, já deixa seu joinha Fortaleça esse vídeo, fortaleça esse canal, deixa aí seu joinha pra gente E vamos a nossa história de hoje Bom, a história é o seguinte, ela falou que é um caso de família Eu vou ler a história junto com vocês, confesso que eu não li ainda Então vamos lá Oi Dani, bom, vou contar um pouquinho sobre a minha vida e minha história Como se fosse um desabafo Me perdoa se ficar muito comprida, a gente adora história comprida Meu nome é Micaela, nome fictício tá gente Fui adotada por uma família aos dois anos de idade Pois o filho biológico dessa família tinha falecido aos oito anos de idade De câncer no cérebro Alguns dias antes dele morrer, ele disse a minha mãe adotiva Que era para ela pegar uma criança para ficar no lugar dele Para ela cuidar É... Ela e o meu pai adotivo Pois ele estava sentindo que iria morrer Dito e feito, o menino faleceu Após o falecimento dele, a família me adotou Sim, adotou entre aspas Pois não foi uma adoção legal Perante a justiça Eu morava no interior do Paraná E esse casal queria muito uma criança Eles comentaram com um amigo da família Que queriam pegar uma criança Esse amigo da família que sempre viajava para o interior Acabou conhecendo a minha avó paterna E como ela era muito velhinha para me criar Ela acabou me dando para esse amigo da família Então não foi aquela adoção que ela estava no orfanato Vamos lá legalizar É aquela coisa que ainda acontece, né gente? Bom É... No início eles me tratavam super bem Ao passar dos dias fui me acostumando com essa nova família Fiquei muito apegada ao meu pai Ao contrário da minha mãe adotiva Que sempre foi muito ríspida comigo Ela era professora Todas as crianças a cumprimentavam com um beijo e um abraço E quando eu ia dar um beijo e um abraço Ela dizia Eu não gosto de beijo e abraço Sai daqui Aí eu pergunto Por que das crianças da escola podia abraçá-la E eu não Ela simplesmente virava as costas E me deixava falando sozinha Eu sempre fui uma criança gordinha Na verdade uma bola As crianças sempre tiravam sarro pelo meu peso Às vezes eu passava o recreio todo sozinha Sem falar com ninguém Na mesma idade aconteceu o fato Do qual eu me lembro como se fosse hoje Minha mãe adotiva tinha feito o almoço E eu gostava muito de comer Então eu sempre repetia o prato E eu perguntava Mãe posso pegar mais comida? Ela, uma pessoa grossa comigo Sempre me olhava com cara de brava E falava Pode pegar O que me importa? Meu pai apareceu na hora E ela falou isso Ele viu aquela cena e falou Por que você fala desse jeito? Ela é apenas uma criança Então são memórias que ela tem Que ficaram na cabeça dela Ela apenas continuou resmungando E foi pra sala com meu pai Meu pai sempre foi meu herói pra mim O pai adotivo dela Sempre ficava perto dele Ele brincava comigo Me fazia rir Enfim O tempo foi passando E quando eu tinha 11 anos de idade Meu pai adoeceu E ficou 21 dias em coma Logo após ele faleceu Meu mundo caiu Fiquei sem chão Pois ele era meu porto seguro Meu pai é ex-militar aposentado Ganhava razoavelmente bem Nunca faltava nada em casa Tínhamos conforto Tudo do bom e do melhor Né? O que eu e minha mãe adotiva Não sabíamos? Olha só, gente É... Que o meu pai Era casado no papel Com outra mulher E desse casamento Ele teve um filho Mas, claro A ex-mulher e meu pai Já não viviam juntos Há muitos anos Tá? Depois que ele se amigou Com a minha mãe Que ele foi morar Com a mãe dela adotiva Então, assim O pai dela adotivo Nunca casou com a mãe adotiva Moraram juntos Os anos Mas ele também Já tinha sido casado E nunca contou Que ele tinha um filho De outro casamento E nem que ele tinha sido casado Tá? Então o que aconteceu, gente? Alguns dias após o falecimento dele Essa mulher Que era casada Com o pai dela No papel Veio até o portão Veio até o portão da casa Do nada Confrontando Minha mãe adotiva Querendo reivindicar Os direitos dela Pois ela queria Todo o salário dele De aposentadoria Que ele era militar Ela disse que entraria Ela conseguiu provar Que ficar em casa Em uma dessas vezes Que eu voltei da rua Ela me trancou Do lado de fora Disse que ali Eu não entraria mais Eu não tinha para onde ir Pulei o portão E dormi ali no quintal mesmo Ela falava mal de mim Para todo mundo Falava que se arrependia De ter me adotado E isso me humilhava Imagina Você ouvir isso Da sua mãe adotiva Gente Psicologicamente Teve um dia Que provavelmente Isso foi armado Ela fala Te explico lá na frente Eu sempre perguntei a ela Sobre meus pais biológicos Pois eu queria saber deles Ela nunca escondeu de mim Que eu era adotada Mas eu queria saber Quem era então Meu pai e minha mãe Né E por que eles me deixaram Por que eles não me criaram Um dia ela chamou Uma mulher na minha casa Que essa mulher Disse ser Irmã da minha mãe biológica E dizia Que a minha mãe Me teve na adolescência E que era para eu Nunca mais Procurar saber dela E do pai Pois eles tinham morrido Há muito tempo Que era para eu Me conformar com isso Eu acreditei E nunca mais Procurei saber Se eles estavam vivos Ou não Nisso Apareceu um sobrinho Dela aqui em casa Pedindo lugar Para ficar Pois ele tinha Acho que é o sobrinho Da mãe Tá Pois ele tinha brigado Com a mãe E não tinha onde morar Minha mãe adotiva Ficou com dó dele E cedeu a casa de cima Um sobrado Para ele morar Até aí tudo bem Cada um vivendo sua vida Não tinha problemas Minha mãe sempre ajudava ele No que era preciso Ajudou ele a tirar um carro É Ajudou financeiramente Fez de tudo É Ajudava mais ele Do que ela própria Que era a filha adotiva Então ela diz Parecia um filho Que a minha mãe Teve Eu não me importava Pois eu era adolescente Nessa época Eu estava com 16 anos Mas nessa época Minha mãe foi assaltada Ela ficou com muito medo De sair na rua Novamente E nisso Como ele tinha carro E o lugar onde ela recebia A aposentadoria Era longe A pensão lá do pai Ele começou a receber O pagamento da minha mãe Começou a pagar as contas Da casa Ele pegava o dinheiro E ele que começou A tomar conta Do dinheiro da casa Um sobrinho Que morava na casa de cima Eu sempre me oferecia Para eu ir pagar as contas Mas a minha mãe Nunca deixava Mas enfim Nesse meio tempo Apareceu um outro sobrinho Da minha mãe E veio pedir ajuda Pois não tinha onde morar Detalhe Veio ele e a mulher Minha mãe adotiva Tinha feito uma casa No terreno E cedeu a casa da frente Para ele morar Só que ele era Usuário de drogas Foi um inferno Durante o período Que ele ficou aqui Ele sempre pedia dinheiro Para minha mãe E ela dava E não era pouco não Todo final de semana Ele pedia dinheiro E ela dava Quando ela não dava Ele se revoltava Com ela Era grosseiro Ele chegou A roubar Coisas aqui De casa Para comprar drogas Nossa casa Tinha virado Alvo de usuários De drogas E ponto de venda Também Um dia Vi pela janela Um carro da polícia Rondando a casa Fiquei com medo Eu sempre falava Com a minha mãe Adotiva O que estava acontecendo Ela via O que estava acontecendo Mas parecia Não se importar Para ela Pouco importava Se ele usava drogas Na casa Ou não Ela o defendia Como se fosse Filho dela E ai de alguém Se falasse mal deles Ela não admitia isso Em um determinado dia Ele roubou Duas bicicletas Aqui em casa Eu fiquei muito furiosa Com isso Cheguei a discutir Com ele Para ele sumir dali Acho que ele estava Sobrefeito de drogas Ele só ficava rindo Da minha cara Minha mãe O defendia muito Ela dizia Que preferia Ele O usuário Lá de droga Do que eu Que eu não era Nada dela Mas que ele Era sobrinho Sangue dela Gente Que mulher Terrível Hein Bom É Ah E quando ela falou Assim Mãe Você tem que colocar Eles para fora Daqui A mãe dela Falou assim Quem tem que sair Daqui É você Não ele Né Então assim A mãe dela Defendia Cunhas e dentes Esse menino Ai O usuário De drogas Que fez um inferno Lá Algum tempo Depois O sobrinho Dela Esse que morava Na casa De cima Que tinha um cartão Que ela sacava o dinheiro Que eram dois sobrinhos Né Um no terreno E um na casa de cima Passou a tomar conta De tudo Ele com a ajuda Dela Da minha mãe Montou seu próprio negócio Comprou o carro do ano Se veste com roupas De marca Melhores que eu Ela falou É A minha mãe Deu o cartão De pagamento a ele E ele fez até uma casa Para ele morar Fora do terreno Enfim A vida dele Está maravilhosa Toda minha família Ficou sabendo disso Tentou interferir E mais uma vez Minha mãe foi agressiva Chegou a agredir Minha prima Só para defender O sobrinho dela É Minha mãe começou A beber e fumar Antes ela era da igreja Fiz de tudo Para ela parar com isso Tirava a bebida dela Jogava o cigarro fora E toda vez Que eu fazia isso Ela me xingava E dizia que a casa Era dela E que ela fazia O que ela quisesse Eu tentei contornar a situação Exigi que ela tomasse O cartão dele Inúmeras vezes Tentei pegar o cartão dele Ele está deixando a gente Na miséria Ele foi fazer a cabeça dela Para que ela passasse Essa casa Que eles moram Para o nome dele E ele cuidasse De toda a parte Financeira dela Ele conseguiu Quando eu descobri Essa sujeirada Fui perguntar o porquê E ela disse Que fez Isso É Pois Ela não tinha filhos E eu não era filha dela Chegou a me expulsar Daqui Se eu não saísse Ela disse Que chamaria a polícia Para me tirar Pois o ódio dela Por mim Era tão nítido Que dava para ver Nos olhos dela Ela se transformava Em outra pessoa Fiquei muito mal Não dormia direito Não comia Não tinha E não tenho condições Financeiras De sair daqui Fiquei tão mal Ao ponto de pensar E tentar suicídio Fiquei três dias de cama Ela nem olhava Na minha cara Estava pouco ligando No ano novo Alguns parentes Distantes Vieram para minha casa Eu ouvi ela conversando Com a minha prima Dizendo que eu era Uma inútil Que queria que eu saísse daqui Que eu não era filha dela Que ela preferia Me ver morta Passei meu ano novo Chorando Por me sentir Por me sentir Pouco amada Né Aí Ela falou assim Fui tentar encontrar Minha mãe biológica Aí o que ela vai explicar Lembra Que a mãe Adotiva Levou uma mulher Na casa Dizendo se irmã Da mãe biológica Falando Sua mãe já morreu Tem anos Vamos ver Vocês lembram Daquele teatrinho Da minha mãe biológica Que levou uma mulher Em casa Que se diz É ser irmã Da mãe biológica Pois então Depois de muito procurar Acabei achando ela Consegui o endereço E o telefone Liguei várias vezes E nada Acabei decidindo Ir até a casa dela Com um amigo Que me acompanhou Ela não estava em casa Só estava o marido Contei toda a história Para aquele senhor Ele ficou em choque Pois ela nunca havia mencionado Que tinha uma filha Então gente Ela achou a mãe biológica dela Tudo aquilo que a mãe adotiva fez Era um teatro Para deixar ela ainda pior Então a mãe pegou Simplesmente uma mulher qualquer E mandou falar Sua mãe morreu Mas ela não se conformou Ela foi atrás E ela conseguiu Achar a mãe biológica dela Que já estava casada Com o senhor Aí o senhor Me passou o número Do telefone Correto Para eu falar Com a mãe biológica Em torno das nove da noite Chegou o horário combinado Liguei para ela Papo vai Papo vem Acabei perguntando Por que ela me abandonou Ela me explicou Que na época Ela tinha dezesseis anos E que ela e meu pai Estavam num momento difícil Ela foi embora de casa Levando Apenas meu irmão Sim Eu descobri Que tem um irmão Ela disse E depois que ela largou Ela largou o pai Então eles nunca mais Voltaram Para buscar Ela lá na casa Da avó E Sinceramente Ela não voltou Nem para saber Como estava a filha Que ela tinha deixado Para trás Perguntei a ela Se ela tinha uma irmã Ela disse que não Que tinha apenas um irmão E morava em outro estado Então foi aí Que ela descobriu Que era tudo mentira Da mãe adotiva Perguntei Se ela tinha ido Me procurar Depois de abandonar Eu Me abandonar E a resposta dela Foi Que nunca Tinha ido me procurar Tá Enfim A gente marcou De se ver Mas passou alguns dias Ela me retornou A mãe Biológica Tá Elas falaram Assim Vamos nos encontrar Vamos nos conhecer Ela estava lá Toda empolgada Para conhecer A mãe biológica Só que uns dias Antes desse encontro Ela desmarcou Ela falou assim Dani Ali dei de cara Com a indiferença Dela também Ela disse Que não era o momento De revelar Minha existência Ao meu irmão Ela me esconde Do meu próprio irmão Ela disse Ela também disse Que tinha uma filha É Ai Mas eu fiquei Com tanto ódio Daquilo Que nem quis mais saber Apaguei o contato Ela Dela Né E Passaram-se alguns dias Eu consegui um emprego Tá E pensei assim Nossa Finalmente Minha vida vai melhorar Então gente A mãe biológica Tipo Cagou Para ela Né Então Ela não tinha Nem amor Da mãe adotiva Nem amor Da mãe biológica Né Cara Como é que você pode Largar um filho Assim Não ter um sentimento Sabe Ai Não entra Na minha cabeça Essas coisas Principalmente A mãe biológica Né Adotiva É um Carrasco Mas vamos lá É Bom Finalmente Ela foi Largou a mãe Biológica De lado Né Mulher Não queria Conhecer Ela Falou Não é Momento Não é A hora Aí ela diz Assim Eu estava Comecei a trabalhar Estava trabalhando Certinho Passava o dia todo Fora Quase Não via Minha mãe Que era um alívio Que era um alívio Para minha mãe Adotiva Cheguei a comprar Coisas Para minha mãe Adotiva Umas roupas Uns mimos Foi ai que minha Minha própria amiga Né Que ela estava Trabalhando junto Começou a dar Mancada com ela Não pagava o salário Dela direito Quando pagava Era menos Do que o combinado Começou a aumentar Minha carga horária Isso Porque essa minha amiga Sabia de tudo Que eu estava passando Dentro de casa Um dia pedi Para ela Flexibilizar Meu horário Era muita carga horária Para um salário Menor Que um salário mínimo Ela entendeu Como uma ofensa E começou a falar Coisas do tipo Que ela era minha chefe E que eu deveria Obedecê-la Tá Aí ela diz Eu nunca fiz nada Para desobedecer Ela Só falei que Podia me dar Menos horas Já que eu estava Trabalhando o dia inteiro Ganhando menos Que o salário mínimo Né E ela disse Que se eu não gostasse Eu que saísse dali Decidi sair Mas foi um sacrifício Escolher entre Ser humilhada lá Ou ficar sendo Humilhada em casa Né Passou alguns dias Minha mãe adotiva Começou de novo A me tratar Com indiferença Esses dias Eu estava em casa Tá É Ela chegou na porta Do meu quarto E começou a dizer Coisas humilhantes Para mim Sem eu fazer Absolutamente nada Dani Eu estava deitada Na cama Vendo TV Tá E ela começou A me xingar De tudo Quanto é nome Falou que eu era inútil Imprestável Que eu não sabia Fazer nada Aí eu peguei Empurrei Ela do quarto Fechei a porta Bom É Voltei para o meu quarto Comecei a chorar Na verdade Eu ainda estou chorando Ela disse Estou vivendo nesse inferno Dia após dia Eu não sei o que fazer Tem dias que eu sinto Um ódio tão grande Pela minha mãe adotiva Que eu não consigo olhar Nem na cara dela Em outros Eu sinto tristeza Tão grande Que eu quero apenas chorar Eu não sei o que eu fiz Para merecer Tanta indiferença Poxa Se ela não Quisesse Se ela não me quisesse Desde o começo Por que ela foi lá Me pegar para criar Então eu cresci assim Num lar Sendo Toda hora expulsa Como se eu fosse Um cachorro Ela defende De tanto um cara Que é o sobrinho lá Que nem é filho dela E Eu me sinto um lixo Sendo humilhada Constantemente Realmente Não sei o que fazer Pois estou Abalada psicologicamente E eu não consigo Melhorar a situação Pois cada coisa Que eu faço Só aumenta A tristeza Aí ela pede Desculpa pelo texto Longo E essa é a história dela Olha gente É É triste né É Olha eu tenho Casos de adoção Na minha família Minha tia Ela adotou A minha prima né Mas nossa Sempre foi tratado Com o maior carinho Do mundo O maior amor Do mundo Eu acho Pelo que você Contou ali Parece que ela Botou meio A culpa do filho Ter morrido E você ter tomado O lugar dele Foi essa impressão Que me deu Talvez por isso Que ela É tão apegada A esse sobrinho Que mora em cima Talvez ela tenha Colocado a imagem Do filho Nesse menino E você Como uma Intrusa Que tomou o lugar Do filho dela Sabe Assim Pelo 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 que você Contou Parece ser isso Não parece gente Porque E talvez Eu não sei né Mas Será que ela Realmente Queria adotar Ou será que ela Adotou Só porque De repente O marido Dela Queria na época O filho Pediu Antes de morrer Né Então Talvez Ela A sua figura Ali Lembre a ela Talvez não seja Assim Que ela Não gosta De você Mas talvez Na hora que ela Te veja Pelo menos A impressão Que eu tenho A figura Sua É que o filho Dela Não está ali Por sua Causa Sabe Ai Colocaram você Aqui no lugar dele Né Gente Eu imagino Que um Perder um filho Para uma mãe Meu Deus do céu Me livrai Dessa dor Me leve Primeiro Deve ser Muito Difícil Muito Difícil Sabe Mas nada Justifica Ela te tratar Assim Né Bom Questão Dela Achar Que o sobrinho Pode tomar Conta das coisas Eu nem vou Entrar nesse mérito Porque É aquela Coisa Né O dinheiro é dela Faz com o dinheiro Dela o que ela quer Né Claro Que deveria ser Você Tomar conta Disso Você É a filha Dela Ela te adotou Você tinha Dois anos De idade Eu não sei Sua idade Hoje Não sei Se você Falou Mas Né Você Já deve Tá aí Já deve Tá aí Com seus Vinte e poucos Anos Então Assim Agora Sabe Minha amiga É triste É triste O que tá acontecendo Com você É triste Eu acho Que o desprezo Que você teve Até da mãe Biológica Depois que você Encontrou É triste O desprezo Que você tá Tendo da mãe Adotiva Concordo Com você Que quem Acho Que não pode Adotar Quem não tem Amor pra dar Que não adote Sabe Porque Adoção É um ato De amor Você tem Que amar Aquela criança Como se fosse Seu filho Sabe Você não pode Ficar olhando Pra ela Pensando Não Mas não é Meu filho Não É seu filho Né Você adotou Pra criar Ela como um filho Mas O que que eu tenho Pra falar Pra você Cara Às vezes Pessoas Da nossa família De sangue Né Vimos tantos casos De mães Abusivas Aqui É Tem Essa Tem Essa Mesma Essa Mesmo Comportamento Com filhos De sangue Então Você não é Né Né Não é Primeira Nem será Última E Infelizmente Né Quando Pessoas Seja Da nossa Família Ou não Nos fazem Mal O que que a gente Tem que fazer É não estar Perto Dessa Pessoa Gente Independente Se ela for Mãe Pai Avó Da família Porque você Vai ficar Perto De pessoas Negativas Pelo que você Contou aqui A sua mãe Só te faz Mal Ela só Te coloca Pra baixo Ela só Te critica Né Então assim Dela Esquece Que vai vir Uma palavra De apoio Que vai vir Um carinho Pelo que você Falou Isso não vai Acontecer Então Chorar Também Eu sei A gente chora Também já chorei Muito Mas vou te dizer Que não adianta Tá As coisas Só mudam Quando a gente Toma Uma decisão Na vida Da gente Eu não Sei Eu não Sei Aí Eu já Vou pra um Lado Assim Que eu acho Justiça Justo Você 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 Falou Que ela Só te pegou Então acho Que ela Não te registrou No nome Dela E do seu Pai Que faleceu Eu não sei Assim Também não sei Sua idade Eu acho Que você Não teria Mais Direito A pensão Do seu Pai Mas é um Caso Que você Sei lá Deveria Procurar Um advogado Ver Quais Seus Direitos Porque Querendo Ou não Gente Aí que tá Eu não sei Até que ponto Tá Não sou Advogada Se algum Advogado Tiver Nos ouvindo Eu não sei Até que ponto Mas eu acredito Que você Tenha todos Os direitos De filho Se ela Te adotou Com dois Anos Mesmo Igual Você falou Não foi Uma adoção Legal Eu não sei Até onde Isso aí Funciona Mas eu acho Que de repente Você teria Que ir na justiça Talvez pra proteger Até seu patrimônio Antes que ela passe Por esse cara E acontecer alguma coisa E te deixe Sem nada Que eu tenho certeza Que o seu pai Não gostaria disso Pelo menos Seu pai é adotivo Pelo que você diz Era muito ligado a você Eu tenho certeza Que ele não gostaria disso Ela Coitada Ela deve Sofrer Com a morte Do filho Até entendo Uma mãe sofre Mas eu acho Que ela não tinha Que jogar Essa responsabilidade Pra cima de você Que parece Que ela está Fazendo hoje E você Minha amiga O que eu tenho Pra te falar Levanta essa cabeça Levanta dessa cama Vou ter que falar Pra você O que a gente fala Que sempre Arruma 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 um trabalho E segue sua vida Sabe Eu sei que ela é sua mãe É sua casa E tal Mas infelizmente Às vezes Se a gente Continua Né Nesse ambiente Continua nesse lugar Você vai continuar Aí até quando Passando por isso Né Até quando Essas coisas Vão acontecer Ela pelo visto Não está nem aí Pra você Vamos falar assim Então É você e você Sabe É você Contar com você Então Só quem pode Mudar essa situação É você Eu sei que é dura É triste Nossa Nem imagino Nem imagino ser Né É A gente ser Humilhada pela própria mãe Chamar a gente de inútil Disso Daquilo Você não presta pra nada E ver sua mãe lá Idolatrando outra pessoa Então minha filha Pense em você Às vezes as pessoas Não pensam na gente Mas a gente Não pode se vitimizar A gente não pode Ficar esperando pelos outros Gente Eu não espero Nada de ninguém Sério Não espero Eu quero Eu vou lá Arregaço minhas mangas Meto a cara Às vezes na parede Me dou mal Quebro a cara Mas eu tento de novo Porque eu aprendi uma coisa Eu já chorei muito Em cima de cama Já pensei Meu Deus Por que você levou Meus pais tão cedo Porque eles podiam estar aqui Todo mundo tem pai e mãe Ah eu podia ter meus pais Pra contar Mas eu não tinha Então não adiantava Eu ficar chorando Por algo Que infelizmente Eu já não tinha mais Se eu não arregaçasse Minhas manguinhas E fizesse acontecer Ninguém ia fazer por mim Sabe Porque Eu via minhas amigas Às vezes com problemas Às vezes até financeiro Ah não Meu pai vai me ajudar Minha mãe vai me ajudar E eu que não tinha Eu tinha que contar comigo Entendeu Então Você está nessa situação Conte com você Arregaça suas manguinhas Minha filha Vai lá Consegue um outro emprego Que seja o que for Tenha sua independência Se puder Saia daí de perto Porque Mesmo que você ignore Sua mãe Cara Só de você estar Num ambiente desse Sinceramente Eu acho que sua vida Não consegue nem ir pra frente Porque Isso realmente Abala a gente Psicologicamente Imagina você O dia inteiro Eu vivo Você é uma inútil Você não faz nada Realmente você vai se tornar isso Porque é o que você ouve É o que você acredita Tá bom Super beijo pra você Depois manda E-mail aí pra gente Pra contar como você está E até o próximo vídeo Tchau gente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo